Olá pessoal, neste vídeo mostraremos para vocês como associar o professor na classe. Ao acessar a sede, há duas formas de acessar o sistema. Através do acesso rápido, digitando partes do nome, clicando e será direcionado para o sistema. Ou através do próprio menu, recursos humanos, associação do professor na classe, atribuição de aula. Notem que para este ano de 2020, teremos apenas três abas, cadastrar horários de aula, cadastrar associações e cadastrar o TPC. Utilizaremos a aba cadastrar associações para associar o professor. O ano letivo virá preenchido como 2020, os demais filtros estarão preenchidos de acordo com a sua diretoria e escola. Selecione a escola desejada. Digite o CPF do professor e clique em cadastrar. Aparecerá a telinha de cadastro de associação, aparecerá o ano letivo, o nome do professor, selecione o DI. Selecione o tipo de ensino, a turma correspondente, a disciplina, observação. Para este ano de 2020, teremos as disciplinas do curso do Inova, disciplinas eletivas, projeto de vida, tecnologia e inovação. É muito importante que ao associar estas disciplinas para o professor, o diretor verifique primeiramente se o professor concluiu o curso, através do relatório do curso do Inova. Selecione a disciplina, o tipo de atribuição, a fase, a data de início e a data de fim. Ao preencher todos os campos, clique em adicionar. Aparecerá no grid e repita o processo para as demais turmas. Ao finalizar, clique em salvar. Pronto, associação cadastrada. Para consultar, clique em pesquisar e as turmas aparecerão no grid na lista de associação. Pronto, associação cadastrada.